Tá precisando de dinheiro no GTA V Online? RD Mods é a solução! Contas modificadas para PS4, PS3, Xbox 360 e PC Sem risco de banimentos! Links na descrição! Nova Era Games Loja de consoles e jogos digitais Links na descrição! Transcrição e Legendas por Querida Porra, poeta! Vocês conhecem a IG? Ah, você soltou o vídeo! Deixa eu assistir! Ah não, você não vai assistir vídeo agora não, né? Já tô assistindo! Que lixo, mano! Cara, assiste RD Gameplay! Oi, Ed, você acredita que eu tava jogando com os nossos dias? O moleque falou assim, você é GM? Eu falei, aham, dele! Você é do clã do RD do TJ? Eu falei, não, mano, a gente não é um clã, mas sim! A gente não é um clã, mas sim! WTF, o que o TJ tá fazendo? Fim da pergunta dele! Vou falar aqui pra... Aí, já carregou, mané! A ginástica é a mudança que... Não sou nem ele! A gigantesca, meu! Eu falei, a ginástica! Amém! Proteja o bom, mano! Como que eu confundo? Amém, meu parceiro! Bota a foco, o que esse cara tá fazendo? Tá regando o cartucho! Tá regando o cartucho! Tá regando o cartucho! Pelo menos, eu tenho um cartucho! Tá regando o cartucho! 10 segundos restantes! Tá mediatamente, tem um cartucho! Pobre os inimigos! Mano, eu costei uma birivinha aqui, velho! Não quebrou nada, velho! Posta! fazendo busca câmera ativada papel nossa moleque não ta onde o venilson recarregando tem alguém pulando em algum lugar aqui 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 escada aqui será que ainda ta lá o ultimo ta lá com o rd gameplay ta junto com o rd goku galera ta na marcação dele final do corredor final do corredor preparando o sensor cardíaco desceu eu acho desceu 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 não desceu não desceu não boa boa time tururu olha isso meu deus e que caraca mano coitado brasileiro tortão pra esquerda que nem envergando tortão que nem envergando vocês conhecem o mario? quem me comiu? não do armário what the fuck é isso mesmo conhece o luigi? o luigi eu não conheço não conheço não amigo meu vamos lá deixa os cara fazendo os trocadilhos e vamo ganhar tipo o luigi é aquele que te comeu com cabide que tipo de pessoa faz isso? é a riba o duane localizou uma bomba eu não entanto o duane saiu ai? ou ta ai? ta ai você ta vendo aqui? toda vez que ele sai ele deixa o cachorro de latino e punde ó coloquei meu coloquei meu ai zeco me destrói meu drone aqui seu lixo 5 segundos perdeu o drone trouxa o negativador foi recuperado você encontrou uma bomba vá até lá e desative-a eles são espertos ai oxe tem que ir cada vez que fizer a bomba foi localizada prosseguir com grande ativação olha oh Jovenis deu uma droneada ai Lixo! Caraca, moleque! Mano, pegou, pegou! Droga! Ela tá meada, a caveira, galera! A caveira tá meadona! Nave no corredor, nave no corredor! Tá no corredor, zarinho! Já não tá mais, pega o defuso! Cadê o defuso? Cadê o defuso? Eu te fudei, mano, o drone não sabe o que ele tá me foda! Caraca, mano! Você deve recuperar o desativador! Que isso? Um inimigo restante! Um desativador foi protegido novamente! E os detectados! Vai, corre, corre! Vai, corre, corre! Cerca ele, mano! Cerca aí! Cuida aí com frota! Aí, ó! Tem futeando esse matinho! Eu acredito, hein! Calma, calma, calma! Tá nesse lado aí, hein! Tá aí, ó! Tá aí, ó! Calma aí! Dá pra ver se tá saindo ou não! Não tá aí, não! Não tá aí, não! Não tá aí! Ô, volta lá no outro! Vai, vai! Vai, vai! O outro moleque mandou! Acabou a minha missão! Planta aqui, planta aqui! Dá com a abertura aí! Planta! Pra que se passou tanto assim, mano? Plantar! Ajuda ele a matar! Tá sozinho! O desativador está ativo! Protejam-no a todo custo! E aí, ó! Fica aí, Gimeneu! Cobre aí! Cobra aí! Fazer filha, ó! Tá muito estresse, ó! Tá muito estresse, ó! Lixo! 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 Peguei dois na faquinha, velho! Lixo! Vem cá, vem! 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 Vem quem é um retardado ficou gritando para interrogar quero muito oxi quero mutar esse filho da mãe será que a gente pega o lugar certo lá em cima reforçar o alçapa olha os problemáticos hemicídio venilson na voz o resto é para cima acelera e põe para derriter no asfalto é muito bom é para abrir direção localizada pelos inimigos que o moleque falou sei lá o que tem que estar muito bom mano eu errei todos os estilos desse pão foi tentar um jacau lá pois é eu errei tudo mano eu tenho que o 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